Essa é a noite da Vigília de Páscoa. É a mãe de todas as vigílias dentro da igreja. É o momento mais importante para que nós paremos e olhemos o que ela propõe para nós essa noite de Páscoa. A gente começa com a luz, fogo novo, o Sírio Pascal, que vai nos acompanhar como Cristo vivo por 40 dias em todas as celebrações. Depois, a igreja primitiva passava a noite inteira lendo as escrituras, os profetas, o êxodo e só na madrugada celebrava. Essas leituras são nove leituras do Antigo Testamento. Eu chamo a atenção de duas delas. A primeira é da criação. A Páscoa é uma nova criação, onde Deus refaz tudo. E o que a criação propõe no momento de muita crise, desespero, é no tempo do exílio. Então, esse poema que abre a Bíblia, diz assim, Deus criou a luz, Deus criou as águas, a terra, as plantas, os peixes, as aves, os animais. E no fim de cada dia, Deus disse, Deus viu que era bom. É a bondade das coisas que Deus nos propõe. E no último, no sexto dia, ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E diz, Deus viu que era muito bom. Esse é o projeto de Deus. Que a gente seja uma criação boa e que homens e mulheres sejam também bons. Esse é o sonho e o projeto de Deus. E ele dá uma responsabilidade. Cuidem disso tudo. Nós que temos que construir esse sonho de Deus. E ele nos acompanha e nos ajuda. E mais uma leitura é a do êxodo, da saída do povo do Egito. Deus ouviu o clamor do povo e disse, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão para uma terra de liberdade. Esse é o outro sonho e a luta de Deus na história junto conosco. E a leitura dessa noite diz assim, para Moisés, por que vocês ficam clamando para mim, pedindo? Vai lá e diz para o povo, levanta-te e coloca-te em marcha. Deus, ele nos acompanha, mas nós temos que fazer a caminhada. Nessa noite também, se benze a água do batismo. É para dizer, nós somos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitamos com ele todos os batizados. E essa noite também é a mesa da partilha do pão. A luz, a palavra, a água e a partilha do pão. Mais do que nunca, com a crise que nós estamos, o desemprego, nós partilhamos o pão da Eucaristia e devemos partilhar também o pão com aquele que tem fome. Jesus multiplicou os pães. E o evangelho, que é o centro da celebração dessa noite, o que ele nos diz? Que de madrugadinha, três mulheres, Maria Magdalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes e, antes que o sol nascesse, foram para o sepulcro. E perguntando quem vai tirar a pedra? E a pedra estava rolada. E elas entram e vem um jovem, vestido de branco, que diz para elas, vocês procuram Jesus de Nazaré, o crucificado? Ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa. Vocês procuram o crucificado? Ele ressuscitou. E agora o anúncio tem uma proposta. Vão avisar os discípulos que ele está vivo. Avisam os discípulos e a pedra. Elas ficaram com muito medo e não falaram nada para ninguém. Mas essa noite de Páscoa nos convida a partilhar esse anúncio. Ele está vivo. E também o anúncio para todas as pessoas na prática. E enfrentando essa pandemia. Enfrentando com coragem, com inteligência, com coração. Porque tem muita gente machucada, ferida, de luto. E também com as nossas mãos para aliviar as necessidades das pessoas. Feliz Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.